Olá, eu sou o Caio, você está na CFX Esportes, o seu canal de lutas, bem-vindos para mais um vídeo, aquela resenha pós-evento que a gente faz sempre, normalmente, quando o evento é sábado, no domingo a gente troca aquela ideia. E eu queria começar por um depoimento que a gente vai assistir juntos, aqui agora eu vou traduzir para vocês o que o Marvin Vettori falou em relação à luta contra o Adesanya e em relação também ao pedido do Paulo Borrachinha, aquele bêbado. Se você gosta do nosso canal, deixa o like para nos ajudar, isso nos fortalece demais, a gente sabe que vocês gostam do conteúdo e a gente continua trazendo cada vez mais. A gente aumentou a quantidade de vídeos diários e a gente vai aumentar cada vez mais, tentando se tornar um portal que acabe trazendo todas as notícias mais relevantes, até dica de treino, lutas completas, notícias e tudo mais. Beleza? Então, te inscreve, estamos perto dos 500 mil inscritos e tem coisas boas acontecendo aí e quando bater 500k eu vou poder revelar para vocês. Beleza? Então vem fazer parte da família. O que eu vou fazer? Eu vou assistir agora esse depoimento do Marvin, vou traduzir para vocês e depois a gente troca aquela resenha monstruosa. 3, 2, 1, play! Marvin, aprecio você falar com a gente e como eu disse, o seu sonho não foi realizado hoje. Eu tenho certeza que você ainda tem essas aspirações para a sua vida. Mas você fala um pouco de performance em suas palavras. Fala um pouquinho aí nas suas palavras da performance. A trocação de boxe foi boa em relação a trocar com a Adesanya. Os chutes foram o que mudou ali a história da luta. A Adesanya chutou muito bem. Vou voltar, falar com os treinadores. Ele acha que o 50-45 não foi uma decisão justa, né? A Adesanya ganhou todos os rounds. Vou voltar para o hotel. Antes de voltar para o hotel eu poderia fazer uma corrida de 5 milhas. Nem tomar banho também porque eu acho que eu não mereço. Ou seja, o cara é focadão. Você sentiu que poderia ter quedado mais o Adesanya? O jogo dele, ele joga da maneira que ele quiser. Poderia ter feito alguma coisa a mais no chão, mas a defesa foi bem bacana. A defesa de quedas, no caso. Ele tinha todas as ferramentas para vencer, só que ele não conseguiu. Mesmo se ele tivesse vencido, ele teria deixado dúvidas, infelizmente nem isso ele conseguiu fazer. Ele disse que ele queria voltar para poder não deixar dúvidas, mas não foi o que aconteceu. Logo depois da luta ele achou que ele tinha vencido. E a galera falou, não, não, tu não venceu não. Mas, de qualquer maneira, eles não se gostam, mas já trocaram aí porrada durante 8 rounds. Então tem que ter um respeito entre os dois, por mais que ele não goste do Adesanya. O que pode ser agora, na próxima luta, o que tu quer agora no UFC? O que tu quer, Darren Chill, quer um cara que é zoeiro, que fala umas besteiras, qual é? Eventualmente sim, poderia lutar contra... Eu gostaria de destruir realmente o bêbado, que é o Borrachinha. Ele sempre entra, ele sempre vai para a luta, não tem nenhum lutador que ele realmente iria negar, caso o UFC quisesse. Mas ele gostaria de pegar o bêbado do Borrachinha. O que tu está falando sobre o bêbado? Sim, sim, eu acho que ele é meio doidinho. Não sei qual é que é a dele, mas se ele quiser fazer uma lutadora comigo, eu gostaria que ele fosse o próximo. Ele é meio louco, meio bêbado da foto. Cara, sobre a luta do Adesanya contra o Marvin Vettori, me surpreendeu, porque o Adesanya jogou muito bem o kickboxing, só que, cara, a pressão do Vettori foi uma parada que me surpreendeu muito. Ele conseguiu levar a luta em todas as áreas, ele inclusive foi muito bem. Eu até achei que na trocação ele ia ser pior. O Adesanya foi bem, se mostrou calmo. Ele estava vindo de uma derrota, por mais que tenha sido numa categoria de cima, numa super luta. Ele não podia perder essa defesa de cinturão da 8-4, a sua categoria de origem. De origem no UFC, claro, ele já lutou mais pesado no kickboxing, enfim. Então, tipo assim, cara, ele além de ter jogado safe, um tanto seguro contra o Marvin Vettori, não foi tanto assim. Ele foi pra frente, combinou muito bem, mão, pé, defendeu queda, caiu no chão, voltou, ficou em pé, inverteu na grade. Fez bastante coisa legal o Adesanya em relação ao Marvin Vettori, mas também qualidade do Vettori. E seria muito bom colocar ele contra o Borrachinha. É dois caras duros, fortes. E, cara, queria ver o Borrachinha conseguir aguentar essa pressão aí durante 5 rounds. Porque, normalmente, o Borrachinha é muito explosivo, muito, muito forte, muito rápido e tal. Só que esses caras que tem muito punch, muita força e muita velocidade, acaba que no 3º, 4º e 5º morrem um pouco. Já o Vettori consegue cadenciar muito bem. Seria interessante essa luta aí. Eu queria perguntar pra vocês qual lutador que vocês achariam legal o Borrachinha pegar como próximo desafiante, como próximo oponente. Comenta aqui embaixo. Eu acho que o Vettori seria muito bom, cara. Comenta aqui. Tamo junto com o Anjabra. Até daqui a pouco, inclusive. Uma hora, uma hora e pouco, já tamo de volta. É nóis. Tchau. Tchau.